Oi, tudo bom? No vídeo que a gente fez anteriormente, a gente falou sobre os tipos de pastilhas de freio a disco e teve mais de uma pergunta sobre como a gente consegue ver que a pastilha de freio está desgastada. Normalmente é uma medição super simples, a orientação normalmente é quando já foi desgastada uns 60% do material original, já é hora de trocar. Você consegue ter orientações de tipo padrão da marca para medir com paquímetro, para você ter essa noção. Essa pastilha aqui em questão, ela está bem gasta, ela desgastou bem desigualmente, está vendo? Mas assim, ela já tinha passado do ponto faz tempo. O rotor é a mesma coisa, o rotor com o tipo, como é que funciona o freio a disco, tanto mecânico quanto hidráulico. Tem aqui o rotor, que é o que a gente chama, que a galera conhece como disco, e vê que essas pastilhas fazem assim. Então, esse rotor, ele também vai gastando, ele vai ficando cada vez mais fino. Ele também tem um método para que você troque, para continuar em condições seguras, está ok? Sempre bacana checar com o seu mecânico, ou você mesmo, se as pastilhas já precisam ser trocadas, tá? Se você não fizer isso, possivelmente você vai danificar o seu rotor. Pode queimar o rotor, algumas coisas acontecerem, tá ok? Fica de olho nisso aí. Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. E se você está gostando dos nossos vídeos, entrevistas e tutoriais, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo para vocês.